Muito boa tarde para você que me acompanha aqui no canal Concheca Busy Spotter Mais uma vez um vídeo de movimentação em Uberlândia Esse primeiro carro que você está observando aí, que você está assistindo, é o Guanabara Barra Útil Carro 11212 Mais ali do lado, tem mais um G8 da Guanabara, que daqui a pouquinho eu filmo ele para vocês Esse aqui está fazendo aí linha da Real Expresso, tá? Linha Goiânia-São Paulo, via Caldas Novas E é com ele aí que a gente vai iniciando o vídeo de hoje Desde já, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like E o seu comentário também é super bem-vindo Então, bora para o vídeo Linha Goiânia-São Paulo, via Caldas Novas Correda Expresso, como vocês viram, né? De Goiânia para Curitiba O outro Guanabara que eu tinha falado aí pra vocês Agora esse aqui Tá fazendo realmente a linha da Ute A linha Cuiabá, Rio de Janeiro O carro aí é o 13223 Tchau, hein, ele é o motorista que vai conduzir o carro aí até a cidade maravilhosa O montijo aqui é o 18110 Linha Campo Grande Recife O carro aí da Transaglia Se não me engano esse carro aqui Se não me engano não, é isso mesmo Ele é ex-Brasil Sul A linha que ele está fazendo é São Paulo Medicilândia no Pará Esse carro aqui tem Roda essa linha aqui Indo para o Pará Todas as terças-feiras E não se engane, essa linha aqui é regular, tá Ela é uma linha da Transaglia Mesmo Aqui em Berlândia quem atende eles É aqui no guichê da Transbrasil As quatro primeiras plataformas aí Já cheias, né E como vocês podem ver aqui, ó Um pouquinho Da plotagem da Transaglia Como eu mostrei para vocês a chegada Ali na frente Podemos dizer que é um filho único Da Expressa Araguari Em operação 7302 Que é o último aí, né Dos G7 que chegou Em 2014 Foi uma empresa Que ainda está em operação aí No semi-urbano Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. E o Montijo, carro 18-265, ele quer o Recife e Campo Grande. Bom, galera, estou apresentando aí mais um carro para vocês. Hoje eu vou apresentar aí o carro 20-027, aqui da Expresso União. Eu apresentei no último vídeo o carro da Penha, mas agora vamos mostrar esse aqui, tá? Ele é um DD de 15 metros. Aqui em cima é a configuração semi-leito, tá? Do carro. Todas as botanas vêm ali com entrada USB. Aqui também tem fluxo tomada 110. Aqui no total, em cima, são 46 lugares. E o banheiro deste carro é aqui na parte de cima. Aqui na parte de cima é o banheiro dele. É sobre reclinação. Reclinei aqui, ó, para vocês verem. Então tem em torno de 4 ou 5 estágios de reclinação. Que de acordo ali com o NTT é o semi-leito, tá? Deixei até essa outra poltrona aqui da frente reclinada. Para vocês terem... Verem aí, né? A questão do espaço. Um espaço até bacana, ó. Aqui apoio para as pernas e lá embaixo para os pés. E aqui na frente... É onde fica guardada aqui as águas. Agora eu vou apresentar para vocês o piso lá de baixo. Descendo aqui o piso interior. Leito, cama. Acendi aqui a flash, né? Para vocês verem certinho. Aqui são somente 8 lugares. Deixei essa aqui totalmente reclinada aí para vocês verem. A União também disponibiliza manta e travesseiro. Para os clientes, né? USB. E aqui mais botões também. Vou apagar aqui para vocês verem, ó. Um pouco aí de iluminação. E o G7, né? O tipo... É o tradicional aí. Que vocês já conhecem. E a geladeira deste carro aqui. É aqui na parte da frente, né? Cheio de água aí para o pessoal tomar durante a viagem. Aqui é o telefone. Caso precisarem, né? Pega o telefone aqui e fala diretamente lá com o motorista. E aqui tem uma luzinha. É um plug só de passar próximo. Ela já acende e apaga. Então é isso, gente. Isso aí foi a apresentação deste carro aqui. 20 e 0,27. Sem eleita indo para o Rio de Janeiro. Tem a saída do 20 e 0,27 para o Rio de Janeiro. Horário está 17 horas. Uma curiosidade sobre este horário. Ele não para muito, tá? Somente Uberaba, Ribeirão Preto, Limeira para a troca de motorista. E depois Resende, Rio de Janeiro. Motorista ali que vai conduzir hoje. Estou lembrando que hoje é dia 7 de fevereiro. É o motorista Josimar. Foi de bola, valeu! E se você gostou dessa apresentação, já coloca aqui nos comentários para a gente fazer outros aí, né? Você que tem curiosidade de saber algumas configurações dos carros aqui no canal. E hoje, na Rio de Janeiro, Cuiabá, vai um carro aí diferente. Hoje o carro que vai é um carro da brisa. Ele que é um Exútil. Hoje é o 11-864. De Rio de Janeiro para Cuiabá. E para você que não sabia, a São Cristóvão tem, sim, carro topo. Aí está. O 17-0-0 vai seguir para Patos de Minas. Vamos falar de novidade. Que é justamente esses 1000 G7 aqui da Reunidas. No último vídeo eles apareceram, mas foi bem rápido, né? Mas agora vamos aqui mostrar ele com mais detalhes. Ele é com 48 lugares, né? Como eu já havia dito. O bagageiro deles ali. E eu, particularmente, não sou muito fã desse bagageiro com acessibilidade. Ainda mais aqui, né? Se ele fosse um pouquinho mais para frente, ia ter duas portas grandes aqui para a bagagem, né? Mas, como eles preferiram assim, né? Quem somos nós? Bom, esse aqui é um Mercedes, tá, gente? Mercedes-Benz A500 RS-D. E ele é um carro de câmbio manual, tá? Muita gente aí até prefere nos carros Mercedes manual. E esse daqui é o carro 23804, né? Como ele é um carro zero, já veio com a nova grafia da Marco Polo. Mesmo ele sendo um 1000 G7. Não sendo 1000 G7 é um carro zero, gente. Olha só, aproveitar que a porta aqui tá aberta. Ali é o painel do motorista. E ele tá somente com 10 mil quilômetros rodados. Então, zero KM aí ainda. Só que bacana. Um detalhe importante que eu estou vendo aqui. Acho que esse indicativo aqui, né? Serve para dizer qual que é a pressão ideal para estar nesse pneu aqui. Então, eu queria que seja isso. Se você souber aí, né, mais do que eu, comente aqui embaixo. O detalhe está de saída. E aqui atrás também tem as mesmas indicações. Geralmente aqui as empresas usam para guardar encomenda, né? E aí, eu achei que o layout da Reunidas, né, combinou bem com o Ninho G7. Um layout simples, bonito. É isso que eu tenho a dizer aí para vocês. Já está de saída. Vamos aí acompanhar ele. Para você que não sabe, mas a Reunidas tem essa linha aqui em Overlandia. É uma linha em trânsito, né? A linha do mesmo, é... Esse aqui, no caso, está vindo de Santo Ângelo, com destino a cidade de Barreiras, na Bahia. E logo atrás, semi-urbano aqui da Expresso Araguari. Esse aqui é um carro agregado a Transbrasil, né? Vocês podem verificar ali. A linha desse aqui é em Rio Verde, Jaçanã, no Rio Grande do Norte, tá? Vou deixar aí, está para vocês. Isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, mais uma vez aqui A gente visitando aí mais um interior de carro E dessa vez vamos aí Vou mostrar pra vocês, né? O interior aqui do carro da aviação platina Esse aqui que é o 2800, tá? Ou seja, ele é um carro ano 2012 Primeiramente As linhas que a empresa Possui, né? São a maioria convencional ou executivo Esse carro aqui, 42 lugares Acabou de chegar de viagem Aí Banheiro Liguei com pouca gente Não tem o apoio Para as pernas, né? Só para os pés ali embaixo Mas a NTT Não obriga no serviço executivo, tá? Como vocês podem conferir Em norma pública Questão de reclinação Deixa eu reclinar uma aqui Pra vocês verem Reclinação aí de dois estágios Três estágios, né? Que também está dentro da norma Que até esses três estágios aqui É considerado aí Executivo E com um belo espaço, tá? E a poltrona também aqui É bem macia Então Esse aí foi o interior Deste carro aqui Vou falar pra vocês Ele está aí sob o Chafi Scania O Chafi Scania dele É o K310 Bom, pessoal Trazer esse take aqui, né? Justamente pra mostrar aí Um pouquinho Para vocês A questão Benefícios, né? De ter um bagageiro alto Olha só Este Cantelli Aqui com Este bagageiro Cheio de encomenda Isso aqui, gente É O que Dá muito lucro Aí para as empresas Hoje em dia Então O carro aí Com um bagageiro Alto No caso aqui Da Buscar É um Vistabus 400 Na Marco Polo ULD E na Comil UHD Tem aí Este benefício Porque olha ali Tudo essa parte Que vocês viram aí É só Encomenda Então Tem um lucro bom aí Este carro aqui Está indo lá para a Bahia Linha dele Cruz alta Colestino a barreiras Carro aí 7194 Cantelli Sobre um Chassi Volvo B400 E20E Empresa HG Service Tour A serviço aqui Da Cetro Na linha E Ligando Natal Até São Paulo E E Tchau, tchau. Tchau, tchau. E este Guanabara vinha Cuiabá para o Rio de Janeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que inclusive já vai aí de saída também o carro da Expresso. Tchau. E aí Um monte de chígio saindo aí rumo a Recife. Carro da Brisa aí a serviço do consórcio Guanabara. Olha a linha do mesmo aqui, pessoal. Rio de Janeiro, Paracuiabá. Aquela parte que eu falei para vocês há um tempo aí nos vídeos anteriores, né? Que nessa linha aqui agora vai começar a rodar muitos carros aí do grupo, né? E olha aí, carro da Brisa agora que está indo. Então, o carro aí da Brisa, motorista ali, gente boa demais, seguindo aí até Cuiabá. Valeu! Valeu! Linha do mesmo Brasília, São Paulo. E este LD aqui da SN Turismo, agregado a Transbrasil. Um detalhe legal, justamente ali no retrovisor, ó, você pode ver que tem uma diferente luz, diferentes cores, né? De acordo aí com a iluminação. Isso aí está fazendo São Paulo, Caxias, no Maranhão. Real Expresso, Goiânia, Goiânia Santos. O Catedral de 8 de Goiânia para São Paulo. E aqui o satélite norte Flixbus de Goiânia. Goiânia a São Paulo. Bom, ainda nesse vídeo vocês viram o... mais um carro, né? Da HG Service Tour. Que era um DD, a Serviço da Seto. Agora é um Irizar I6. Também é a Serviço da Seto aí, indo para o Nordeste. E um Road Hotels, de São Paulo para Ituiutaba. E aí? 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 A expressão Luiz na linha Jatai, Osasco... Real Maia Carro 2211 Linha Goiânia São Paulo Esse Real Maia aí Que é um Volvo Volvo P420R E um Comil 2023 Invictus 2023 Princesa aí de Brasília com destino a Curitiba Carro da Rotas Esse aí que é o 7301 Vai seguir aí para Iturama Esse carro aí é reformado, tá gente? Ele é um carro que chegou na Expressa Araguari, né? E foi para Estrela e agora ele está na Rotas E agora um carro que é difícil de aparecer por aqui É justamente este Comil aqui da Util Ele que está fazendo a linha aí Goiânia-São Paulo Linha que pertence à Real Express Esse carro é o 11509 Ele tinha o tema Girafa Na Util Mas agora acho que a Util só tem dois Marco Polo, né? Com este tema aí remanescente E aí o carro agora ele está no layout tradicional da empresa E ficou até bonitinho desse jeito, hein? Que bonito esse tema aqui Ele é colorido, né? Tem essas cores aí Mas são cores bem bacanas Bora, vai sair Agora foi Reunidas de barreiras Coletino Santo Ângelo E a gente vai finalizando aí o vídeo Olha só Quem resolveu aparecer aqui em Berlândia novamente O Bontígio com seu 1200, o Invictus E este, que é o 19-205 Tem uma particularidade, né? Que é justamente aqui o selo da Arce Arce ou Arce, não sei Que é a Agência Reguladora do Estado do Ceará O que permite que esse veículo aqui faça linhas intermunicipais Intermunicipal lá no Estado, né? Inclusive lá eles dão um prefixo diferenciado, né? Que é esse aqui o dele 0321014 É muito comum nos casos da Guanabara Esses prefixos assim Em questão do interior Olha aí Se vocês verem O painel só um pouquinho mesmo Olha, é uma coisinha diferente Que eu acabei encontrando Que é justamente Não sei se isso já é recente, né? Mas geralmente nos Invictus Nos Invictus aí A Comil não tinha esse espelho duplo, né? Era somente um espelho único Eu estou observando que pelo menos na Gontígio aqui tem Mas eu não sei se isso aqui trocou recentemente, né? Não sei informar vocês Tá aí Plano embarque Linha Uberlândia Belo Horizonte Linha Uberlândia